Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho um convite para fazer para vocês. Nós estamos recebendo um novo parceiro no programa, que é a Cienza Farma. E quero conhecer a Cienza Farma junto com vocês. Vocês sabem o quanto nós somos criteriosos na hora de escolhermos os nossos parceiros, não é? E a Cienza Farma, ela é um espetáculo, gente. É um novo conceito de farmácia de manipulação aqui em Porto Alegre. Ela está situada, assim, aqui no coração do Monte Serrat. Nós estamos na Silva Jardim, entre a Eudora Uberlink e a Clínio Brasil Milano. E além, assim, de um serviço super competente, super cuidadoso com os seus clientes, a Cienza Farma é linda. E eu quero convidá-los, então, para conhecer a Cienza Farma. Eu estou aqui com a farmacêutica responsável pela Cienza Farma, que é a Grace, e que vai conversar conosco um pouquinho sobre a história da Cienza. Tudo bem, Grace? Tudo bom. Super, super bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um super prazer receber vocês. Obrigada. Nós, quando viemos aqui na Cienza, nós ficamos encantados com o serviço, com o conceito de vocês. E eu queria que tu falasse um pouquinho da Cienza. Há quanto tempo tem a Cienza? Sim. Bom, primeiramente, eu queria agradecer. Vocês também são muito bem-vindos aqui. A Cienza tem um ano e meio, mas o nosso projeto já é um projeto de três anos antes da abertura da empresa. Então, foram três anos de estudos para a gente começar a colocar o projeto em prática. Então, estamos há um ano e meio. E assim, gente, o que a gente pode dizer para vocês? Porto Alegre precisava de uma empresa como a Cienza Farma. E quando vocês conhecerem aqui os bastidores, porque isso que eu acho muito bacana, é que aqui a gente tem a possibilidade de conhecer os bastidores, de ver. É tudo na maior transparência. E, como vocês sabem, sempre que a gente procura uma farmácia de manipulação, seja para manipular cremes ou medicamentos, precisa ser um lugar de confiança. Sim. Não é? Porque tu tem que ter a certeza de que tu está comprando aquilo que tu pediste. E aqui na Cienza Farma, eu acho que esse é o grande mote de vocês, não é? Sim. Que é de trazer um serviço sério, super comprometido. E aqui a gente tem certeza do que está levando. Além de as embalagens serem maravilhosas, não é? Sim, sim. Não, é aquela embalagem assim, ó, de manipulação, que a gente tem orgulho de colocar em cima da penteadeira, porque ela pode ficar do lado, assim, de várias embalagens super conhecidas e super famosas e lindas. É verdade. Vamos conhecer? Vamos, claro. É isso aí. E eu tenho certeza que depois, ó, que vocês conhecerem a Cienza Farma, que não vai ter outra farmácia de manipulação. Não vai. Tem que ser a Cienza Farma, porque aqui, ó, como vocês podem ver, ela é linda de morrer, ela é preparada, assim, com todo o cuidado pra receber os seus clientes. Aqui a gente se sente super bem, não tem aquela cara antiga de laboratório, aquele cheiro de laboratório, que é característico, não é? Não tem, não tem. Então vamos lá? Quando nós chegamos aqui na Cienza, nós somos recebidos aqui na recepção pelas meninas pra fazer o nosso pedido, não é? E daí, quais são os próximos passos? Tá, depois que é feito o pedido, depois que o cliente concorda com a formulação, é feita uma ordem de produção. E essa ordem de produção vai pra farmacêutica. A farmacêutica confere a ordem de produção pra ver se é tudo certinho, como o médico conspreveu, e aí isso vai para a produção. Então vamos dar uma voltinha por aqui. Bom, essa sala, ela... Essa aqui é a sala de conferência. Tá. Aqui é onde o medicamento, onde a farmacêutica faz a conferência da prescrição médica, né? E encaminha pra produção. Dentro desse pass-through, então a gente passa o contato de dentro do laboratório, não há contato dentro do laboratório, né? Porque... Pra não haver contaminação. Então a gente faz uma última conferência também, é feita uma conferência inicial, uma conferência final. Música Vocês aqui conseguem olhar tudo o que está acontecendo, não é? Música Gente, nós viemos num horário onde a gente pudesse entrar lá dentro do laboratório, não é? Mas eu vou ter que entrar paramentada, não é? Isso mesmo. É isso aí, regras da ciência. Então nós vamos lá. Música Música Bom, gente, como vocês podem ver, nós estamos devidamente paramentadas, ó. Porque aqui não se entra de outro jeito, não é, Grace? É verdade. Por que tudo isso? É um cuidado, né, Carmen? A gente precisa que o ambiente interno seja livre de contaminação, né? Então precisa que tenha cuidado com touca, máscara, luva, pro pé, pra que a gente tenha um ambiente seguro lá dentro pra fazer a manipulação. Assim, ó, a nossa social mídia e produtora também está paramentada lá dentro, nos esperando. O nosso câmera também, todo cuidado é pouco aqui dentro da ciência. Então vamos lá dentro. Vamos lá. Música Bom, agora nós vamos entrar aqui no laboratório de dermato, não é? Aqui é que saem aqueles cremes milagrosos. Isso mesmo, é. Então aqui a gente faz toda a parte de dermato, a gente não trabalha somente com a parte estética, mas a gente trabalha também com a parte clínica, né? Claro. Então tudo que é feito de sólidos e semi-sólidos é feito aqui dentro desse laboratório. E a gente leva essas embalagens maravilhosas pra casa. Eu sabia isso, não é, Grace? Música 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 que vem é feito todos os testes para ver se vou estar apta para a gente poder usar. E aqui a gente tem a cabine de antibióticos, hormônios e controlados. Aqui é o pass-trump que a gente conversou lá na frente, que é o laboratório de homeopatia. Então a gente tem o laboratório de homeopatia, que é o primeiro laboratório da farmácia, que dá pra ver que fica praticamente dentro da loja, né? E o que é isso aqui, Grace? Isso é um chuveiro de emergência, que a gente chama, né? Então aqui, caso aconteça algum acidente durante o trabalho, durante a produção, a gente tem esse chuveiro. Aqui se chama Lava Olhos, então caso tenha algum contato com os olhos, o colaborador vem aqui e faz a lavagem mais rapidamente. É bárbaro! Hoje vocês viram apenas um pouquinho do que é a Cienza, não é? Mas a Cienza vai estar aqui toda semana conosco. Agora nós vamos, a gente se encontra lá fora, eu vou me disparamentar, pra gente finalizar aqui com a Grace. Então, gente, o que acharam do nosso tour? Eu tenho certeza que vocês ficaram tão encantados quanto eu, na primeira vez que vim aqui na Cienza, porque este novo conceito a gente não encontra por aqui. essa transparência e a certeza, não é, Grace, de estar levando o produto que o teu médico prescreveu. É verdade. Aqui na Cienza nós não levamos um gelérico, nós levamos exatamente aquilo que o médico prescreveu. Então, fica aqui o nosso recado, para os médicos, para os clientes, não é, porque é super importante o paciente também chegar no seu médico e dizer, não, porque os médicos às vezes são habituados a mandar sempre no mesmo lugar. Não, mas eu quero a Cienza, eu acho que essa tem que ser uma exigência do próprio paciente, não é? Grace, assim, ó, é uma honra ter vocês conosco, porque a Cienza, eu acho que ela veio para fazer história aqui em Porto Alegre, porque, gente, olha aqui, eu não preciso dizer mais nada, é só olhar lá para o fundo que a gente enxerga tudo o que acontece aqui dentro. É isso aí, a Cienza fica aqui na Silva Jardim, entre a Eudora Medlinck e a Plínio, não é? Não, é. Não, a Filipe Nery. A Filipe Nery, isso. Não, é, é bem fácil de achar, gente, quem não conhece aqui a Silva Jardim, não é? Qual é o número aqui? É 151. 151, com estacionamento e uma farmácia, não dá nem para chamar de farmácia, porque ela é tão linda, não é? Esperando pelos clientes aqui, com todo carinho e com todo conforto.